Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, para você que não me conhece, está chegando agora o primeiro vídeo que você está acompanhando, eu sou Eduardo Aquino e trago uma série de vídeos de aulas, dicas e testes relacionados a sistemas fotovoltaicos, equipamentos fotovoltaicos como um todo, para você que já acompanha o canal, já deve estar muito bem acostumado e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que acompanha ou que está chegando agora um controlador de carga MPPT por dentro com mais detalhes, já já a gente vai aqui para a bancada e eu vou mostrar para você aberto todas as etapas de um controlador de carga Lumiax de 40 amperes MPPT, ele serve tanto para a bateria de lítio quanto para a bateria chumbo ácido e vai ser muito interessante você entender as etapas e você vai ver que esse controlador de carga ele tem uma peculiaridade um pouco mais bacana em relação a alguns outros que eu já vi. Como sempre, todo equipamento fotovoltaico como um todo tem a parte boa e tem a parte ruim, ou seja, tudo na vida é desse jeito, tem o lado bom e tem o lado ruim, a gente não consegue colocar tudo de bom em um único equipamento fotovoltaico, porém a ideia é mostrar para você esse equipamento por dentro, mostrar a robustez e na segunda parte falar um pouquinho de algumas configurações desse controlador de carga para que você tome a melhor decisão, se vale a pena você investir nesse controlador de carga para o teu sistema, se vale a pena você investir em algum outro controlador de carga que tenha mais recursos, que seja mais configurado, beleza? Agora vem comigo aqui para a bancada que você vai acompanhar em mais detalhes, vamos lá! Então agora nós chegamos na parte mais interessante, a parte que você estava aguardando com certeza absoluta. É onde eu vou mostrar por dentro desse controlador de carga MPPT, eu vou mostrar com um pouco mais de detalhes a sua construção, seus indutores, capacitores, dê bastante ênfase nisso, e começando aqui pela parte da frente, aqui pelo display, temos aqui um display legal, bacana, mas não é iluminado, temos dois botões aqui, menu e ok, e esse controlador de carga é o modelo MT-4210, é um controlador de carga de 40 amperes, ele trabalha em 12 ou 24 volts, suporta aí 100 volts na entrada de módulo fotovoltaico e consegue fornecer 520 watts para carga de bateria bateria em 12 volts e 1040 watts em 24 volts. Aqui na parte de trás a gente tem o display, a plaquinha do display com rabicho para conexão junto com a placa, isso facilita na hora de fazer qualquer tipo de manutenção, mas no uso aí seu do dia a dia, tanto faz se é com esse tipo de rabicho ou se é com rabicho convencional ou soldado direto à placa, beleza? Agora vamos iniciar a parte bacana mesmo, a parte da placa aqui, começando pelos bornes, vamos começar pelo começo, tudo começa com as conexões nos bornes, veja como são bornes bem robustos, temos aqui do lado direito as duas conexões, aliás, do lado direito não, do lado esquerdo, do lado esquerdo as conexões relacionadas a módulo fotovoltaico, mais ao centro aqui temos as conexões que é referente à saída para o seu banco de baterias e mais à direita temos as conexões da saída load, a saída de carga do controlador propriamente dito. Nesse cantinho aqui, esse born menorzinho, ele é referente à conexão deste sensor de temperatura que acompanha o controlador de carga. É um sensor de temperatura que nós vamos fazer a conexão aqui para que ele monitore a temperatura ambiente. Aqui você pode fazer uma extensão nesse sensor de temperatura até o seu banco de baterias, uma vez que ele vai ajustar a tensão de carga em função também da temperatura do banco de baterias de forma automática, ok? E ainda falando de bornes e conexões aqui de entrada do controlador de carga, nós temos desse lado de cá o conector relacionado à porta de comunicação, mas diferente aí do tracer, da Epever, não dá para ligar aqui um MT50, por exemplo, apesar da conexão ser a mesma, encaixar ali o cabo do MT50 não vai funcionar. Esse conector é específico para a gente ligar no computador para fazer algumas configurações mais detalhadas via linha de comando aqui no controlador de carga, o que eu não recomendo você fazer porque é extremamente complexo, eu não consegui entender muito bem ainda como que funciona, estou estudando e vendo a possibilidade talvez de trazer alguma aula aqui para o canal, mas por enquanto ainda está em stand-by essa questão, beleza? Então aqui a gente encerra a parte de entrada, a parte de conexões, você pode ver que é bem robusto, suporta condutores aí de até 16 milímetros tranquilamente em ambas as entradas e conexões. Agora nós vamos partir para os MOSFETs aqui de controle da parte de entrada de módulo fotovoltaico. Temos aqui seis MOSFETs que são responsáveis por fazer o controle de tensão e corrente na entrada de módulos fotovoltaico. São MOSFETs que suportam aí uma tensão de até 150 volts, porém o máximo que esse controlador de carga suporta é 100 volts. São MOSFETs que trabalham também aí numa casa de, acho que não me engano, acho que é 30 amperes, eu não me lembro do datasheet deles, mas isso não vem ao caso agora. Temos aqui alguns jumpers bem robustos aqui também, não são chants, isso aqui são jumpers, provavelmente eu preciso fazer uma ligação desse ponto até esse, a trilha acaba não suportando, então a gente coloca jumpers aqui para suportar toda a corrente necessária. E o ponto mais importante que eu quero chamar sua atenção agora, que já falei com um pouco de ênfase também mais na apresentação, na primeira parte, é para o banco de capacitores. Olha o banco de capacitores que nós temos nesse controlador de carga. Temos seis capacitores de 100 volts, 560 microfarads, que fazem parte da entrada de módulo fotovoltaico. Em conjunto com um dos indutores aqui, nós vamos ter aí uma estabilidade de tensão muito grande na entrada de módulo fotovoltaico, o que ajuda a ter um sistema de rastreamento de máximo ponto de potência o mais eficiente possível. Uma vez que eu tenho bastante energia armazenada nos capacitores e também no indutor, quando tiver qualquer variação na produção fotovoltaica, passou uma nuvem na frente, ele não vai dar aquela queda de tensão muito brusca e também não vai subir a tensão de forma muito abrupta, então isso é muito bacana, mantém ele de uma forma muito mais estável. Eu vou trazer comparações com outros controladores, como o Make Sky Blue, como o Epever, vou trazer também comparações com o controlador de carga da Must, que é o inversor híbrido e também do Grovet. Mas esse aqui é muito bacana, me surpreendeu bastante essa quantidade de capacitores, o Roberto já havia comentado para mim sobre isso e agora eu estou podendo presenciar e mostrar para vocês que realmente ele é bem bacana, bem robusto na parte de capacitores e também de indutores. E já falando de indutores, temos aqui os dois indutores que são responsáveis aqui para manter o nosso MPPT funcionando bacana junto com o algoritmo de rastreamento de máximo ponto de potência. Esse indutor aqui, ele é responsável para trabalhar junto com os capacitores na entrada de módulo, como acabei de falar. Esse outro indutor trabalha em conjunto com esses dois capacitores aqui na saída de carga para o banco de baterias. Vai fazer aí a saída de carga do banco de baterias junto com esse indutor aqui. Então nós temos aí indutores tanto na entrada, um indutor tanto na entrada de módulo quanto na saída para o banco de baterias. Isso é muito bacana também, faz com que ele acabe tendo um rendimento um pouco maior. Agora nós vamos falar aqui da parte de microcontrolador. Essa parte aqui é onde está o microcontrolador, aonde tem o algoritmo, o software responsável pelo rastreamento de máximo ponto de potência. E para alimentar aqui esse microcontrolador, nós temos um conversor, uma fontezinha aqui, DC-DC, que vai manter sempre 5 volts aqui em cima do nosso microcontrolador para manter ele trabalhando da forma mais estável possível. Do lado de cá nós temos a parte que faz monitoramento de tensão, faz todo o monitoramento de tensão e corrente, junto com os chantes que estão do lado de baixo da placa. Note que os condutores aqui são condutores bem robustos, são condutores de 6mm da parte dos indutores. E agora a gente vai para o lado de MOSFETs da parte de saída. É bastante curioso aqui, mas ele tem apenas dois MOSFETs aqui no lado de saída. Nós vimos bastante MOSFETs na entrada de módulo, mas na parte de saída, tanto para a carga das baterias, quanto para a saída de carga, saída load, tem apenas um MOSFET para cada um. Este MOSFET é referente à saída de carga do banco de baterias e esse MOSFET é referente à saída load. Eles apenas fazem o controle de tensão e corrente que é enviado para o banco de baterias e para a saída load também. Temos aqui mais jumpers para fazer a ligação aqui de um ponto ao outro. Agora eu vou mostrar para você a parte de baixo da placa para você ver que bacana. É uma placa bastante robusta. Veja que nós temos aqui uma malha de GND muito bacana, muito grande mesmo, o que elimina bastante ruído, uma placa muito bem construída. E o GND, o negativo, é interligado tanto no módulo fotovoltaico, quanto no banco de baterias, quanto na saída load. E aqui nós temos os chants que são responsáveis por fazer o monitoramento de corrente, tanto da saída load, quanto da saída de carga do banco de baterias. É através desses chants aqui que nós vamos conseguir saber qual é a corrente que está sendo enviada para o banco de baterias e que está sendo fornecida também na saída load. Uma coisa muito bacana, muito interessante desse controlador de carga aqui em específico é que ele não marca para a gente no display a questão de potência em watts que está sendo enviada para o banco de baterias e sim corrente, ampere-hora. Então ele marca o ampere-hora instantâneo e também marca o ampere-hora acumulativo que você já colocou no banco de baterias e que você já pegou do banco de baterias através da saída load. Não vai conseguir saber o que você pegou do banco de baterias quando... do inversor que está ligado direto no banco de baterias, mas o que tem na saída load ele vai conseguir mostrar para você você aqui no display. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você como que configura esse controlador de carga. Ele é bastante simples sua configuração, beleza? Agora nós vamos para a última parte dessa aula que eu vou fazer algumas considerações muito importantes sobre este controlador de carga. Vamos lá! Bom, você acompanhou agora, acabou de acompanhar os detalhes aqui desse controlador de carga por dentro, vendo aí os seus indicadores indutores, vendo capacitores, vendo a parte de shunt que mede as correntes, expliquei para você alguns detalhes, você viu aí a parte de MOSFET, a parte de potência, pode acompanhar que é um controlador de carga bastante robusto, ele também tem um desempenho bem legal relacionado ao trequeamento, por causa dos capacitores que eu mostrei, falei que os capacitores são bons, aqueles capacitores amarelo que você viu são capacitores de low ESR, ou seja, eles trabalham muito bem em alta frequência, que é o caso desses controladores de carga, tem ali um PWM em alta frequência. Mostrei para você várias coisas legais desse controlador de carga, mas como todo equipamento não é perfeito, e esse aqui também não é, ele tem algumas coisinhas que me incomodam, e uma delas é o fato de eu não ter um controle total nas tensões de carregamento, a gente não consegue controlar nada dessas tensões, o que eu consigo controlar nesse controlador de carga, olha até que ficou legal, controlar no controlador de carga, o que eu consigo ajustar nesse controlador de carga é apenas a tensão que eu quero que desligue a saída load dele, e a tensão que eu quero que ligue a saída load. O restante, a tensão de carga, carga, no caso BOST ou Absorption, que nem a absorção de alguns controladores de carga, que seria a carga em segundo estágio, tensão constante. Primeiro corrente constante, depois tensão constante. Flutuação, e depois a tensão de equalização, que ele faz a equalização de acordo com o que ele identifica a profundidade de descarga da bateria. Quanto maior for a profundidade de descarga, mais rápido ele vai fazer essa equalização, que você já conhece, nos controladores de carga MPPT da EPEVER, a gente consegue configurar a tensão que eu quero que faça essa equalização, eu só não configuro o período, o tempo. Já nos controladores de carga do MUST, que é um inversor híbrido, eu configuro de quanto em quanto tempo eu quero que isso aconteça, já nesse controlador da Lumiax eu não controlo nada disso, não é possível controlar nadinha disso daqui, porém é um controlador bacana, ele cumpre com o seu papel e com base no que você viu naqueles capacitores lá, tem uma quantidade bem maior de capacitores em relação aos outros controladores de carga. Eu vou comparar depois em bancada, para você ver, EPEVER, vou comparar também o controlador de carga do MUST, para a gente ver qual que tem mais capacitores para armazenar mais energia, isso é muito bom nesse controlador de carga, porque ele vai ter muito menos variação na produção de energia solar durante o dia, ou seja, passou uma nuvem na frente, caiu tensão, caiu produção, a quantidade de energia que está armazenada nos capacitores e também armazenada de forma magnética nos indutores, vai compensar e manter ele ainda produzindo. Claro, se ficar muito tempo ele vai ter uma queda, mas ele vai se recompor, ele vai trequear, encontrar o ponto de máxima potência de uma forma muito mais fácil. Então esse é um ponto positivo, mas agora de pouco eu falei para você do ponto negativo que eu vejo nesse controlador de carga, tá? Então essa é a ideia, mostrar para você esse equipamento, te falar aí os prós e os contras que ele tem, não fui muito aprofundado em detalhes, mas eu acredito que vai te dar uma noção muito bacana aí, para que você decida se vale a pena você comprar um equipamento como esse, um controlador de carga MPPT dessa marca, ou se você já vai pegar um outro um pouco melhor, um mais configurável, isso vai depender do que você pretende, de como você quer montar o teu sistema, beleza? Espero que você tenha gostado, não se esqueça, ajude a compartilhar com mais pessoas e utilize o campo de comentários aqui embaixo para dizer para a gente o que você achou desse controlador de carga, se você compraria um controlador de carga como esse, se você não compraria, se você tem alguma dúvida, deixa também nos comentários, então eu vou tentar fazer o máximo para poder te auxiliar, e o local que você vai encontrar esse controlador de carga para comprar é na Panda Energia Solar, inclusive o link está na descrição desse vídeo, beleza? Grande abraço para você que chegou até aqui, até a próxima aula, próximo vídeo, próxima dica ou próximos testes aqui do canal. Fui!